Você sabe quantas ferramentas existem para resolvermos os nossos problemas, principalmente no tangente à baixa estima, à depressão e muitos outros? Bom, eu respondo essa pergunta para você. Existem infinitos tipos, infinitas metodologias. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa é negativa, ela só tende a se concentrar no negativo. E ela é tão negativa que ela acaba até mesmo se esquecendo das ferramentas que funcionam na vida dela. Bom, tem uma pessoa que ela relatou no comentário que o marido dela está ficando depressivo e ela está preocupada com isso. Até porque no outro dia ela sonhou, ela acredita que foi mais uma visão ali do que uma vidência, do que um sonho. Porque ela viu um espírito falar ao ouvido do marido dela. E ela percebe que o marido está ficando depressivo. Mais ferramentas aqui que eu vou aconselhar para a pessoa que está tendo problemas de depressão. Trabalhe com os arquétipos. Estude os arquétipos. Tem a professora Mabel Cristina Dias, a doutora Mabel Cristina Dias aqui no YouTube. Ela fala muito de arquétipos. E ela tem muita credibilidade até mesmo porque ela já trabalhou com o professor Helio Couto. Então, só por ter trabalhado ao lado do professor Helio Couto, só por isso ela já tem muita credibilidade no assunto ali que disponibiliza aqui no YouTube. Tem o arquétipo do girassol, que é muito bom usar. Tem o arquétipo também do golfinho, porque o golfinho é um animal muito alegre. Ele é um animal de muita comunicação também. Então, de repente, seria bom para o seu esposo baixar a figura de um golfinho na tela de fundo ali do celular. Tela de bloqueio e tela. Você pode utilizar uma imagem para a tela de bloqueio e a outra imagem para a tela de fundo do celular. Você pode trabalhar com pelo menos dois arquétipos no celular. E o golfinho, ele é muito bom ali para resolver problemas de tendência à depressão. Também é muito importante que a internauta que está passando por esse tipo de problema dê uma olhada na decoração da sua casa. De repente, tem souvenirs, imagens, estampas que prejudicam, porque as estampas, as imagens, os souvenirs, as estátuas, elas servem como arquétipos para a parte subconsciente da psique. E como eu sempre falo aqui no meu canal, a parte subconsciente da psique do humano é a mais poderosa. É ela que determina os resultados para a vida da pessoa. E se o subconsciente está vendo imagens tristes, é claro que o próprio subconsciente vai prover a depressão para a pessoa. Então, veja se não tem... De repente, lá no banheiro, tem uma toalha sempre lá com a imagem que não está vindo a somar. Está constituindo um arquétipo negativo. Então, também é importante não estar aceitando o presente de todas as pessoas. E não estar comendo os alimentos dos outros também. Quando alguém oferecer alguma coisa para você comer, você aceita, mas tem que ser de pessoa da extrema confiança. Porque existem pessoas que colocam informação no alimento. E quando os outros comem aquilo ali, há uma transmutação toda. Então, isso não é uma brincadeira. É muito sério comer alimentos ali de pessoas que fazem oração sobre os alimentos. Pessoas que mentalizam sobre os alimentos. Está constituindo uma espécie de feitiço. E aí a pessoa come aquilo e ela vem a se atrapalhar na vida dela. Por isso, não coma nada que não seja oferecido por pessoa da sua extrema confiança. Não aceite presentes também. Porque existem pessoas que colocam informação, constituindo uma espécie de feitiço sobre os objetos. E aquilo vai para a casa da pessoa e começa a causar problemas. Problemas, doenças, né? Eu tenho outras metodologias também, que é a carta mágica que eu proponho no trato também. Ali para o astral, para a depressão. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha. Onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis ainda. Nem só cerca de expansão da consciência, mas também desenvolvimento interior, arquétipos e muitos outros imprescindíveis à resolução de problemas que você busca, inclusive. Acompanhe o meu canal, porque aqui eu trabalho para gente boa. Aqui eu trabalho para que tudo fique bem. Só de chegar no meu canal e consultar um vídeo meu, você já recebe luz. Você já sai daqui mais empoderado, porque aqui eu prospecto bem para todos e não o Todo-Poderoso só para mim. É muito triste quando nós lidamos com pessoas que querem o Todo-Poderoso só para elas. Porque daí elas não medem esforço para prejudicar os demais. Elas inflam o seu ego e os demais à sua volta que se danem. Mas com relação à depressão, tem a carta mágica aqui embaixo, na descrição deste vídeo, neste link, tem uma playlist que fala sobre a carta mágica. Inclusive, eu ensino a fazer a carta mágica ali, para você aplicá-la no seu cotidiano, mas de uma forma muito simples e muito eficaz. A carta mágica vai atuar no subconsciente como antivírus mental e ela também vai começar ali um processo de regravação do subconsciente, tirando, arrancando de lá coisas inservíveis. Prezado internauta, também existem rituais ou gestos que a pessoa faz que abre um portal e a cada vez que a pessoa faz aquilo ali, advém pessoas, advém ali seres, fazendo intersecção na vida da pessoa negativamente. Não tomar bebida alcoólica é muito importante, para que você não tenha o seu HD mental esculhambado por outras pessoas. Você também não pode praticar vícios que não são saudáveis, para que você não seja ali rodeado por espíritos obsessores. Quem fuma, quem bebe, quem pratica vícios, tem ali muita intersecção de espíritos intercessores. São espíritos que já viveram, desencarnaram, mas que não largam por nada os vícios. E eles ficam fazendo intervenção no astral, no espiritual das pessoas que praticam aqueles vícios que elas praticavam quando estavam encarnadas. Então existem muitas coisas às quais você precisa manter-se vigilante ali para resolver estes problemas aí, onde a pessoa está tendo depressão ou tendência a depressão ou doenças psicológicas. A insônia também. Outro problema que as pessoas passam a ter com o tempo é a insônia. Então é preciso ver ali se você não faz algum gesto, ou alguma oração ou alguma crença você tem que permite ali que outro ser negativo adentre a sua vida e modifique os resultados, puxando você para trás, para a estagnação. É preciso também reconhecer quais seriam esses hábitos aí, esses rituais, esse costume, para que a gente estirpe, para que a gente ali retire isso da vida, para que não venha a ter ali sempre aquela repetição lá. De tempo em tempo, aquela força vem, toma conta da vida da pessoa e modifica os resultados e a pessoa fica aí a ver navios, né? Fica igual um cachorro louco com problemas para resolver. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Eu te convido e já te agradeço e te agradeço de coração. E bota um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. Tchau.